Ator, diretor, cantor, compositor, Baruki, não vai parar nunca, né? Não, não, tem que continuar, né? É mesmo? É isso aí. Primeiro CD, Baruki. Olha, você quer dar muita risada? Faz o seguinte, presentei a sua namorada, presentei a sua namorada. Aliás, é um belo presente até, não é não? Ah, eu acho. O casal vai se divertir bastante, viu? Risada tá garantido. Agora, Baruki, vamos contar umas novidades aí. Bom, tá cheio de faixa legal, divertida. Vamos dar uma palhinha de uma faixa, vai? Vamos, eu gostaria muito que vocês ouvissem um pouquinho do Galã Reciclado. Galã Reciclado no Shopper, vamos ouvir um pouquinho. Essa música é mais ou menos aquele cara que tá tipo assim, armou total, né? É, ele pra enfrentar toda essa concorrência, ele deu uma geral, que tá aí querendo conquistar a Moça Feia, que é uma das músicas também que tem no CD, que é uma moça totalmente feia. Elitista popular, carrinho de pipoca, é essa que a criançada gosta? A criançada adora, se amarra, se amarra, ouve bastante. É uma rosa. Bom, tá cheio de música legal, Moça Feia. Bacana. Uma homenagem, né? Nunca ninguém faz com as Moças Feias. E eu tô prestando uma homenagem, se bem que não existe feia. Quem ama o feio é porque bonito lhe parece. Você entendeu? Você tá entendendo? Nem eu, vai tudo, né? Baruki, vamos falar mais das novidades. Ó, o Baruki tá na revista Planet Music, tem uma coluna dele, tá? Que é bem legal, né? É, uma coluna de humor que eu tô fazendo aqui pro Tozinho. E todos os meses essa revista está nas bancas. E quem comprar o CD, qualquer CD aqui na Planet Music ganha de presente. Não precisa comprar revista. Não precisa comprar revista. Agora, vamos falar o seguinte. Que dia que você vai tá aqui na Planet Music pra as pessoas chegarem, comprarem o CD e ainda com autógrafo e tudo mais? Eu vou estar aqui no dia 5 de... 5 desse mês. Desse mês. É 5 ou é 6? Sábado. E dia 12 no dia dos namorados. Ó, então você faz o seguinte. Marca, vem pra cá, o Baruki vai tá aqui na Planet Music da Rua da Consolação, tá? E aí você pega o CD, ouve o CD, fala, Baruki, dá um autógrafo bem legal. É um ótimo presente, não é? Ou pra você se divertir. Então, e se você quiser o meu CD na sua casa, onde não tem Planet Music, ligue pra mim. Se você quer dar uma festinha, dá de brinde o meu CD. Eu mesmo levo na sua casa e ainda dou uma canja. Mesmo? Olha que ideia legal. Na maior prazer. Você vai ligar, fala o telefone pra entregar o contato. É 539-5893. Ó, você vai ligar pro Baruki e falar assim, ó, vou fazer uma festa, ou de repente eu tenho um bar, eu tenho uma lanchonete, eu quero fazer um negócio bacana com o Baruki. Chama eu que eu vou. É mesmo? Olha, informações, pra shows e tudo mais, repete o telefone. 539-5893. Dá aquela canjinha agora que você tava fazendo uma música pro Shop Tour? É, uma canjinha. Quer comprar? Quer vender? Vem pra cá, Shop Tour tá na TV. Opa! Aqui tem bons negócios. É um sucesso porque todo mundo vê. Baruki.